Sociedade em rede O poder dos fluxos é mais importante que os fluxos de poder. Esta é uma forte afirmação de Manuel Castells, sociólogo espanhol, que criou o conceito de sociedade em rede. Segundo ele, com a evolução tecnológica que marcou o início da era da informação, houve uma reconfiguração social. E essa nova organização interconectada altera por si só as dinâmicas de poder e transformação da economia, da sociedade e da cultura. Rede é um conjunto de nós, conectados, que podem se expandir de forma ilimitada, integrando novos nós, desde que consigam se comunicar, utilizando os mesmos códigos de comunicação. No livro A Sociedade em Rede, publicado em 99, primeiro de uma trilogia do autor, ele explica também o conceito de capitalismo informacional. Segundo ele, a geração de riqueza passou a depender da informação, do conhecimento e da capacidade tecnológica de processar essa informação e gerar esse conhecimento. É um capitalismo global e que funciona em rede, uma forma altamente flexível e dinâmica que inclui o que tem valor e exclui o que não tem. Antes, os investimentos eram realizados com base nas taxas de lucro e, no contexto pós-revolução tecnológica, passou a ser em função do aumento de valor das ações das empresas. Um dos principais impactos da sociedade em rede é a ausência de intermediários, possibilitando mais autonomia às pessoas e uma drástica mudança em modelos de negócios. Empresas como Uber e Airbnb são exemplos disso. No livro Redes de Indignação e Esperança, Castells explica mais especificamente os impactos nos movimentos sociais e políticos com o apoio das novas mídias, incluindo até as primeiras manifestações do Brasil em 2013. Legenda Adriana Zanotto